Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, seu olhar nos contos Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida, porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoe e acalma o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina, seu amor nos contos Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Programa Despertar para o Amor Aqui na TV Evangelizar Que bom que nós estamos juntos Para mais um domingo Mais um momento Onde nós convidamos você A estar aí conosco Você que já acordou cedo Que já foi fazer a sua caminhada No domingo de manhã cedo Você que já foi na missa Na sua comunidade Ou Você também que assistiu a missa Aqui pela TV Evangelizar Você que está acordando agora Despertou agora TV está ligada Opa Padre Ezequiel com os músicos Todos maravilhosamente Motivados Né? Todos motivados Né? Bom dia Bom dia Bom dia Betinho Eduardo Moraes Ezequiel Pese Tudo bueno Francis Bom dia E Gabriel Então Nós queremos desejar para você Um domingo iluminado Como dizia a canção Esta luz só pode ser Jesus Veja que a palavra Di significa luz Deus ilumine o seu dia A luz do sol Ilumine a sua vida E nós queremos cantar aqui Para vocês Só canções maravilhosas Essa fazia tempo Que eu não cantava Cantei em muitos lugares No nosso show E vamos cantar para eles Vinho Verde Ninguém na rua Na noite fria Só eu e o luar Voltava a casa Quando vi que havia Luz no velho bar Não hesitei Fazia frio E nele entrei Estando tão longe Da minha terra Tive a sensação De ter entrado Numa taberna De braga O monção E o homem velho Se acercou E assim falou Vamos brindar Um vinho verde Que é do meu Portugal Um vinho verde Me fará recordar Na aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com verde e vinho Pra que eu possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento De voltar Ao lar Falou-me então Daquele dia triste O velho Luiz Em que deixara Tudo quanto existe Para ser feliz A noiva mãe A casa O pai E o cão também Lembrando agora Daquela cena Que da estranha vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa em breve Vem te ver Vamos brindar Um vinho verde Que é do meu Portugal Um vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com verde e vinho Pra que eu possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento De voltar Ao lar Outra vez Vamos brindar Um vinho verde Que é do meu Portugal Um vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Olha só Essa deu saudade De fazer no show Que a gente dançava Aqui não devo dançar Eu queria saber Por que vocês ficam sentados E o em pé É porque Muito apertado É que o Francis Em pé Dá a altura Sentada Francis Eu estou de pé Francis Tu vai começar A ganhar Caxi maior Ó Viu Piquem em pé Eu quero ver O que temos Na janela Hoje A palavra Tem força Sobre nós De que forma A palavra Tem força Sobre nós De que forma Nós estamos Concluindo O mês de setembro E esse mês Nós lembramos A Bíblia A Bíblia Que é a palavra De Deus É a fonte Primeira Da revelação É Que depois Vai sendo Compreendida No decorrer Da história Mas A revelação De Deus Começa E tem a sua Fonte primeira Na palavra Eu fiz uma canção Que até Nesse mês De setembro Nós Divulgamos um pouco Mas é uma canção Catequética Ela tem a pretensão Quando eu fiz A pretensão É mostrar O que a Bíblia Faz Mostrar o que Acontece com alguém Que se aproxima Da palavra Passa a escutar A palavra Lê Medita a palavra Então Só o refrãozinho Mas nós Eu vou cantar Lá no fim Também Tua palavra Vem e me ensina Corrige e ilumina Ela me faz tão bem Aprendi a amar a palavra E por ela Escutar Nosso Deus Sou discípulo Estou no caminho Vou nos passos E quem Me escolheu Quais as tuas Paixões Quem você ama Quem é a pessoa Que você diz Olha Com você O meu domingo Fica melhor Primeiro que Ninguém é feliz Sem amor Por isso Os bons relacionamentos Dão sentido A vida Os bons relacionamentos E na verdade Até no fim Do meu livro Eu Mais feliz É Uma pesquisa Mostra que Os relacionamentos Saudáveis É o que mais Importa Para a vida Para a vida ser feliz Viver bem Aprender juntos Também aprender A desapegar-se Pois tem Muitos Amores Dependentes Esses dias Estava conversando Alguém me chamou Numa família Perder um filho De 37 anos E eu fui lá E eu fui lá O pai estava muito desolado A mãe estava Deprimida Deprimida O irmão Bem consciente Mas também Sentindo muito Mas o pai Mas o pai dizendo Olha Eu Eu disse muito Para esse meu filho Vai para o médico Filho Vai para o médico Ele tossia Tinha dor no peito Mas como Dor no peito Muitas vezes Que é um dos sintomas De infarto E morreu de infarto 37 anos Só que ali Sabe o que que tinha Um amor de apego Então eu tive que dizer Para a mãe Assim Eu tive que dizer Para a mãe Mãe Olha que o teu filho Morreu Está tudo bem Você está aí assim Você quer viver Ou quer morrer também Muitas vezes Tem que fazer Essa pergunta Mãe Você quer viver Ou quer morrer também E se você continuar Assim deprimida Como é que fica O teu esposo E esse outro teu filho aqui Como é que ele fica Porque muitas vezes A emoção Ela cai tanto Que não vem Mais racionalidade Então a pessoa Não se ajuda mais Ela só fica ali Na dor E ela não se faz mais As perguntas Dizendo Bom Eu vou precisar viver Porque como é que fica O meu esposo Como é que fica Esse meu outro filho Como é que fica O meu neto Filho desse Esse que partiu Como é que ele fica Se eu ficar aqui Então muitas vezes Nós temos que ajudar A nossa emoção A levantar A levantar da cama A levantar dessa tristeza Por isso Por isso Deixa eu falar uma coisa Para vocês Agora nesse mês de outubro Nas minhas redes sociais Padre Ezequiel Eu vou falar bastante Sobre viver bem Para envelhecer bem Viver bem Para envelhecer bem O tempo da velhice Como dá para viver bem O tempo da velhice Porque eu escuto Muitos idosos Que dizem Padre É um tempo feliz Esse é um tempo feliz Eu escuto Outros que dizem Padre É um tempo vazio Outros dizem Padre O tempo não passa Nesse tempo Veja que Os idosos Vão tendo Percepções diferentes Mas O que eu posso ver É que muitos Encontram muito sentido Nesse tempo da velhice Por isso acompanha As nossas redes sociais Que nós vamos colocar Bastante conteúdo Junto de músicas Que eu gravei Com uma orquestra Músicas minhas Bonitas Com os nossos músicos Aqui Mais uma orquestra Que eu quero Mostrar para você E você vai acompanhar Através das nossas Redes sociais E nós queremos chegar Com o nosso show Vida e Esperança Na sua cidade Acompanhe a nossa agenda Fale com o prefeito Fale com os padres Especialmente Para o próximo ano Próximo ano Nós queremos chegar Na sua cidade Vai lá Vem e segue-me É uma canção Que nós vamos mostrar Para vocês Com a orquestra Logo mais Pelas nossas redes sociais Pelas plataformas digitais Vem e segue-me Escuto alguém a chamar Sinto o peito arder Mexe comigo esta voz Desconcerta as minhas certezas Faz-me repensar O que importa Buscar Faz-me rever O sentido Do meu viver Sigo esta voz Posso saber Quem é Não sei bem ao certo Mas eu tenho fé É Jesus quem chama Posso ver Sua luz brilhar Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e segue-me Também está no Instagram Segue a gente por lá Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde mora o calispeno Onde mora o calispeno E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E a Hóstia consagrada E Gessé nasceu a Vara E Gessé nasceu a Vara Na vara nasceu a Flor Da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador De Maria ao Salvador Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Programa Despertar para o Amor Aqui na TV Evangelizar Que bom que nós estamos juntos E você pode ser um associado Da obra Evangelizar é preciso Liga para o número que está aparecendo Aqui na tela E torne-se um associado Neste domingo E que Deus abençoe a sua generosidade Porque tudo aqui se mantém Porque você ajuda E você que não ajuda ainda É convidado a ajudar Vamos para mais uma canção Essa música é bonita demais Gravei num show Depois nunca cantei nos nossos shows Mas muita gente conhece Sete palavras Deus amou tanto esse mundo O mundo não correspondeu Então Deus mandou os profetas Deus mandou o seu próprio filho Mas ninguém não conheceu Quando ele peregrinou Teve porta que fechou Teve porta que fechou Na hora que ele bateu Pra salvar a humanidade O nosso Senhor nasceu Trinta e três anos de idade Trinta e três anos de idade Nesse mundo ele viveu Deus de infinita bondade O mundo compadeceu Ele deu a própria vida Pra juntar o velho e a querida Que no rebanho se perdeu Na hora da santa ceia Beijou os pés dos discípulos seus Em seguida ele falou Vocês façam como eu Vou pra casa de meu pai Pra onde a gente desceu Um de vós vai me trair Até Pedro vai fingir Que nunca me conheceu Levanto os olhos pro céu Pegou o pão e benzeu Esse pão é o meu corpo Cada discípulo comeu Esse vinho é o meu sangue Cada discípulo bebeu Judas atirou no chão Aquele pedaço de pão Saiu da mesa e correu Trinta moedas de prata Foi o quanto recebeu No horto das oliveiras Levou soldados e prendeu Jesus preso e amarrado Calado permaneceu Depois de tanto maltrato Já gritaram a Pilatos Crucifique o Galileu Na hora da sua morte A terra empalideceu Trovejou de sua norte Judeia toda tremeu O véu do templo rasgou Pilatos se arrependeu Um sofria Outros choravam Jesus disse essas palavras E na cruz ele morreu Pai Perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Pai Em tuas mãos Entrega o meu espírito Tudo está consumado Tudo está consumado Tudo está consumado Sete palavras Sete palavras As sete palavras São as últimas palavras Que Jesus disse Antes de morrer Essa música Como eu disse Fazia tempo que eu não cantava Mas é uma música Que o pessoal gosta muito E Ela traduz Aquilo que Jesus Fez pra nós E faz E o caminho de Jesus Nas horas Antes Da sua morte Da sua crucificação Por isso é uma música Sempre que Que nos leva A interiorização E neste domingo Você que está aí Também é convidado A sempre fazer Essa Busca Daquilo que está na fonte Na fonte da vida E como eu disse Nós estamos terminando O mês de setembro E a palavra A palavra tem Uma riqueza enorme A Bíblia tem Uma riqueza enorme E nós devemos Sempre nos aproximar Da Bíblia Com Com uma leitura Demorada Leitura demorada É O que que essa palavra Quer me dizer Essa é a pergunta Que pode Sempre estar presente Quando a gente Lê um texto bíblico O que que essa palavra Quer dizer pra mim Essa cena aqui Que Jesus está vivendo Com os discípulos O que que ela Diz pra mim Como é que eu me coloco Nessa cena Eu também como discípulo E discípula Que a palavra de Deus Seja de fato A nossa Fonte De esperança Fonte de vida Fonte de De alimento Do amor Vamos ver o que que nós temos Ainda aqui hoje Agora Depois dessa canção Mais meditativa Vamos cantar Umas mais É o que De De banda De Domingo à tarde Essa é Domingo de manhã À tarde No churrasco Essa é Domingo É pra começar No churrasco E depois à tarde Fazer um bailinho Bailinho Navegando nas ondas do mar Meu destino Vou seguir No meu barco Eu vou cantando O amor Que levo Dentro de mim No azul No céu Venho Só brilhar Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Que eu sei Amar Vai meu barco Navegar Vai meu barco Navegar Nem o frio Nem o vento Me faz parar Meu destino Navegar Eu só sei Que serei Infeliz Meu bem Quando em terra Eu pisar No azul No céu Vejo O sol Brilhar Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Que eu sei Amar A seu lado Eu quero estar A seu lado Eu quero estar Barco do amor Vai lá Eduardo Canta uma Nova York Nova York Vai lá Essa história Tipo um novo herói Cabelos compridos A rolar No vento Banda despertar Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha o sonho Ir pra Nova York Que levar a namorada Que levará a namorada Faça em seu caminhão Lua Nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Tinha o sonho Ir pra Nova York Que levará a namorada Que levará a namorada Fazer seu caminhão Lua Nas nuvens Mas enquanto isso Estou na estrada Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Saudade vai 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 Saudade vem 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 Te buscar Muito bem Vamos cantar mais uma canção Francis Banda Despertar Despertar Essa canção aqui Eu gosto muito Já cantei Em alguns momentos Mas hoje Quem vai cantar É você Francis Vamos lá Leão do Mado Opa Enquanto eu tomo Um chimarrão Você é a maior paixão Que eu tenho Em minha vida O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho pros meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou Inverno e primavera Fez mulher e eu minha bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Assim como Deus criou Inverno e primavera Fez mulher e eu minha bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Meus olhos só pra te amar O meu mundo Me ouvi tal conhecê-la Em meus braços Quero vê-la Fez um céu Pra você ser minha estrela Canta um pedacinho, Eduardo Você é o melhor domingo De sol e calor É pra saber incendiando o meu coração Seu corpo se estranha no meu Como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida Em minha escuridão Senhora França E quem amar alguém assim Vira um leão domado Um tigre sem garras Um peixe fisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E quem amar alguém assim Vira um leão domado Um tigre sem garras Um peixe fisgado A vida é pequena Pra tanta paixão Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Em meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Em meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo De sol e calor Programa despertar para o amor Eu cadastro Por isso você pode entrar em contato Com o seu radialista Que você conhece Com o seu amigo Diz Olha O padre tem uma mensagem Que é Que é uma reflexão É uma semente diária No coração e na vida das pessoas E que faz muito bem Quatro minutinhos só Vamos fazer a meditação Vamos meditar a palavra Vamos ver o que o texto bíblico Hoje nos quer dizer Quem é bom Tira o que é bom Do bom tesouro Do próprio coração Quem é mau Tira o que é mau Do mau tesouro Do próprio coração Pois a boca fala Daquilo que o coração Está cheio A palavra tem força Sobre nós É a pergunta de hoje E aqui O texto de Lucas A árvore e seus frutos Já nos dá Uma indicação Que palavras saem Da minha boca Da sua boca Da boca Da boca de quem Trabalha com você Que palavras são Aqui O texto É bastante claro Nós falamos Aquilo que Nós pensamos Aquilo que acreditamos No fundo Nós falamos Daquilo que o coração Tem Nós falamos Aquilo que conhecemos Por isso A partir da palavra Das pessoas Você conhece Que árvore é A partir dos frutos Você conhece A árvore E Certo é que A palavra tem Uma força criadora Muito grande No início Era a palavra E a palavra Se fez carne Por isso A ideia aqui É que A palavra Cria a realidade Se você Diz assim Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo O que você vai criar Na sua vida Mais medo Mais medo Esse trabalho É um peso Meu trabalho Tá pesado Meu trabalho Tá pesado Meu trabalho Tá difícil O que você cria Mais dificuldade Esse meu filho Esse meu filho Não tem jeito Esse meu filho Não tem jeito Esse meu filho Não tem jeito O que você cria Mais dificuldade Em relação Ao seu filho A palavra Cria A realidade E isso É verdade Verdadeira Por isso Cuide Daquilo Que você Diz A palavra Tem força Sobre nós Nós vamos Ainda meditar Porque é a pergunta Da janela De hoje Dá-me a palavra Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Dá-me a Cantiga Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Outra vez Dá-me a Palavra Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Dá-me a Cantiga Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa E você Que está aí Nesse domingo Assistindo O programa Despertar Para o Amor Aqui na TV Evangelizar O nosso convite Pra que você Seja um associado Da obra Evangelizar É preciso Liga agora Liga agora 0800 410 60 60 Você vai ligar Pra quê? Primeiro Pra Colocar Uma intenção Nas missas Que vão ser Celebradas Hoje Uma intenção Para a sua Semana Uma intenção Pra Pro seu filho Pra sua filha Pro trabalho Enfim Pra aquilo que precisar Pela saúde Mas Mas Também Através Desse número Você pode Dizer Eu também Quero ajudar Um pouquinho Todo mês 0800 410 60 60 Evangelizar 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 É preciso E você Colabora Com isso Música Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais programa Despertar para o Amor Passa Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho A TV Evangelizar também está no Tik Tok Segue a gente por lá Programa Despertar para o Amor Estamos de volta A tua palavra Senhor É fonte de vida pra mim Quero ler e meditar Saber o que queres de mim Sou um cristão Sim, eu sou Amo o Senhor Minha igreja Despertei Hoje posso saber O que tua vontade deseja Tua palavra Vem e me ensina Corrige, ilumina Ela me faz tão bem Aprendi a amar a palavra E por ela escutar Nosso Deus Sou discípulo Estou no caminho Vou nos passos E quem me escolheu Não vou parar de buscar Tu mesmo queres que eu veja Despertei Despertei e hoje posso saber O que tua vontade deseja O que tua vontade deseja Dou razões a minha fé Sou fiel ao que recebi Sou membro do corpo de Cristo No batismo No batismo renasci Tua palavra Vem e me ensina Corrige, ilumina Ela me faz tão bem Aprendi a amar a palavra E por ela escutar Nosso Deus Sou discípulo Estou no caminho Vou nos passos E quem me escolheu Aprendi a amar a palavra E por ela escutar Nosso Deus Sou discípulo Estou no caminho Vou nos passos E quem me escolheu Sou discípulo Sou discípulo Estou no caminho Vou nos passos E quem me escolheu Aprendi a amar a palavra Essa canção Como eu disse Eu compus ela Faz um tempo já Para mostrar Para as crianças Enfim É uma canção catequética Para dizer o que a palavra faz Quando a gente desperta A partir da leitura A partir da meditação Pela palavra Agora eu aprendi A ser igreja A saber o que Deus quer de mim O que a tua vontade deseja Despertei E hoje posso saber O que é ser um membro da igreja O que é pertencer à igreja O que implica nisso Por isso que A nossa janela A nossa janela Dizia A palavra tem força sobre nós De que forma? A palavra Constrói Ou destrói O ser humano As palavras são benditas Ou podem ser mal ditas Ou seja Ditas de um jeito A ferir A produzir mal E Sempre mais nós temos que ter cuidado Do que a gente diz Do que a gente faz Desde crianças Aprendemos Pelos pais Pelos avós Pelos professores Isso está certo Isso não Não faça isso Faça aquilo Desde o ventre materno Na verdade As palavras podem ser De amor Ou de agressividade Quando A criança É acolhida E amada Desde o ventre materno Ou Quando a criança É rejeitada No ventre materno Essas palavras Constroem a vida Dessa criança Na sua fase adulta Por isso A vida Passa pela mediação Da palavra Palavras e atitudes Expressam o que nós somos A palavra A palavra é comunicação A palavra é construção Ou Também ela pode Ter uma força destrutiva Muito grande Que tipo de palavras Você tem dito E você tem ouvido O que você gosta de ouvir? Também isso Fala um pouco De nós Porque tem muitas Pessoas que gostam Só de coisas De violência De coisas Agressivas Jovens também Adolescentes Tem que cuidar Que palavras As palavras Os jovens estão Ouvindo A palavra É fonte De vida Por isso A palavra De Deus Como eu disse É a base E a fonte Primeira Da revelação Ela expressa Aquilo que Deus quer Do ser humano O que Deus Quer de mim? Que você possa Encontrar também A partir da palavra É como a chuva Que lava É como o fogo Que arrasa Tua palavra É assim Não passa por mim Sem deixar um sinal É como a chuva Que lava É como o fogo Que arrasa Tua palavra É assim Não passa por mim Sem deixar um sinal Tua palavra Não passa por mim Sem deixar um sinal Que nesse domingo Nós possamos Ter deixado um sinal Uma palavra No seu coração Na sua vida Na sua família No seu domingo E na sua semana É isso que nós desejamos Sempre com esse momento Despertar Para o amor Despertar Para a vida Despertar Para o melhor Por isso nós Queremos convidar você Segue as nossas Redes sociais Porque agora Nesse mês de outubro Eu vou apresentar Canções que nós Gravamos com orquestra E também Eu quero apresentar Um conteúdo Maravilhoso Para você No seguinte tema Viver bem Para envelhecer bem Viver bem Hoje Para envelhecer bem Padre, mas eu já estou Na velhice Então você vai ter Palavras boas Que nós buscamos E Temos certeza Que vai ajudar você Nesse processo E nesse tempo Da sua vida Porque é um tempo Precioso Rico Em coisa boa Tá bom E Nós queremos Eu quero te convidar A ser um associado Da obra evangelizária Preciso Hoje Manda uma mensagem Liga para nós E torne-se Um associado Obrigado A você Que esteve conosco Obrigado Aos músicos E obrigado Sempre pela Audiência Aqui E também Por divulgar Toda a programação Da TV Evangelizar E também Esse programa Nós concluímos Desejando Muita paz Que Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém É como o fogo Que arrasa Tua palavra É assim Não passa por mim Sem deixar um sinal É como a chuva Que lava É como o fogo Que arrasa Tua palavra É assim Não passa por mim Sem deixar um sinal Sem deixar um sinal